A Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA debateu nesta quarta-feira temas como o programa de agricultura de baixa emissão de carbono. A repórter Camila Queiroz acompanhou a reunião e traz mais informações. Bom dia Camila. Bom dia Marcelo, eu estou aqui com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA e da Federação de Agricultura do Amazonas, Munir Lourenço, que vai falar um pouco sobre os principais temas debatidos na reunião da comissão. Bom dia presidente. O que foi tratado sobre o programa de agricultura de baixa emissão de carbono e quais os encaminhamentos foram feitos? Nós tivemos aí uma reunião muito produtiva da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA com a participação ativa de várias federações de agricultura estaduais. E o tema do programa de agricultura de baixo carbono foi um tema muito esperado, considerando a condição estratégica desse programa de propiciar tecnologias de conciliação da produção agropecuária com a sustentabilidade ambiental. E nós tivemos aí a apresentação pelo doutor Elvison Ramos, do Ministério da Agricultura, do andamento deste programa e do acesso dos produtores rurais em todas as regiões brasileiras. E tiramos alguns encaminhamentos importantes depois desse debate sobre o programa de agricultura de baixo carbono. Como, por exemplo, a CNA manifestar junto às autoridades, tanto o Ministério da Agricultura quanto a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, da importância da criação de uma linha de crédito da agricultura de baixo carbono no FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, que ainda não possui essa linha de crédito específica, para que nós possamos ampliar a participação dos produtores rurais nordestinos nesse programa tão importante, considerando que o acesso desses produtores do Nordeste ainda é muito pequeno. Além disso, nós tiramos como encaminhamento a proposta da CNA para flexibilização da exigência da garantia real, título da terra, que ainda é um problema para uma parcela do universo de produtores, principalmente na Amazônia, no norte do país, flexibilizando então essa exigência para outras modalidades de garantia pelos bancos, para acesso ao programa de agricultura de baixo carbono, substituindo pelo penhor mercantil, o penhor de máquinas. Também tiramos como encaminhamento uma proposta que a CNA irá apresentar ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, para que haja a criação da linha de crédito de agricultura de baixo carbono dentre as linhas do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que hoje ainda não tem essa linha de crédito contemplada. E além do Plano ABC, quais outros temas relevantes foram discutidos pelos representantes? Nós tivemos um debate muito importante sobre o andamento da nova lei de licenciamento ambiental, que tramita no Congresso Nacional. Também um debate sobre o andamento de uma temática extremamente relevante, que é o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ações declaratórias de inconstitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal e que há a perspectiva do julgamento ainda este ano. São vários pontos do novo Código Florestal que estão sendo questionados pelo Ministério Público Federal, por um partido político. E a preocupação nossa da CNA de que esse julgamento não venha a descaracterizar avanços importantes trazidos pelo novo Código Florestal. Além disso, tratamos aí a questão da atuação da fiscalização ambiental, principalmente do IBAMA, em relação aos produtores rurais. E como que a comissão está abordando a questão dos limites de fiscalização do IBAMA à destruição de equipamentos e veículos? É verdade. Isso tem sido uma preocupação. Tem chegado ao conhecimento da CNA várias reclamações de produtores rurais de todo o Brasil, principalmente da região norte da Amazônia, de alguma atuação com abuso de autoridade por parte de fiscais, principalmente do IBAMA, com uma certa atuação de truculência e lançando mão de algumas atividades, como por exemplo a destruição de equipamentos, de bens, de máquinas, de produtores. Isso tem nos preocupado e nós tiramos de encaminhamento, por parte do debate hoje da Comissão Nacional de Meio Ambiente, que a CNA irá elaborar uma espécie de uma cartilha onde será divulgado, a nível das federações estaduais e sindicatos rurais, uma cartilha contendo os direitos básicos dos produtores rurais em relação à fiscalização ambiental, para que o produtor rural saiba efetivamente quais os seus direitos e saiba a partir de que ponto a fiscalização pode estar eventualmente incorrendo numa atividade de abuso de direito e possa ter orientação de quais procedimentos pode o produtor colocar em prática para resguardar os seus direitos, tudo dentro da legalidade. Então tiramos aí um encaminhamento concreto de uma cartilha que vai ser elaborada pela CNA, que nós entendemos que será muito útil e prática para os produtores rurais brasileiros em relação aos seus direitos perante a fiscalização ambiental. Aproveitando a sua presença, já que é presidente da Câmara Setorial de Fibras do Ministério da Agricultura, o que o reajuste de preços mínimos de fibras naturais representa para o setor? É, nós tivemos aí uma vitória muito importante para todos os produtores rurais que desenvolvem atividade com as fibras naturais que se destacam muito, como a juta, a malva, o sisal, que pela primeira vez a pauta de preço mínimo do governo federal contemplou as fibras com o maior reajuste até então dado e dado a todos os produtores contemplados pela pauta de preço mínimo agora. Isso foi muito importante, dado uma atuação da Câmara Setorial de Fibras do Mapa, com gestões e manifestações e até moções escritas para o Ministério da Fazenda e para o Conselho Monetário Nacional da importância do reajuste para contemplar o custo de produção. Isso foi, houve a sensibilização do Conselho Monetário Nacional e o Ministério da Fazenda e nós então conseguimos essa grande vitória, esse preço mínimo agora dentro de parâmetros compatibilizados ao custo de produção e que vai servir, sem dúvida nenhuma, como balizamento das negociações de comercialização entre produtores e indústrias. e, no final das contas, esse reajuste histórico vai garantir mais renda no bolso do produtor de fibras brasileiro. Obrigada, presidente. É com você no estúdio, Marcelo.